Fala galera, tudo beleza? Estou aqui em Destiny 2 pra jogarmos a DLC A Mente Bélica, né? Agora são 3 horas aí, eu acho que, não sei que hora lançou, acho que foi 2 horas que liberou a DLC 6 GB, tá? Pra atualizar aí, 6 GB e pouquinho Acabou de atualizar e vamos começar então, vamos sem enrolação Vamos de... olha como é titã, como é bonita Rapaz do céu, mas eu vou com a minha Arcana Que é uma personagem que eu tenho ela desde o Destiny 1, desde a beta no Destiny 1, hein? Essa personagem que tem história, vamos lá Vamos ver o que mudou Vamos pegar uma bandeira de clã ali Terceira temporada, renovação, o começo de uma nova era Maravilha, brother Ah, prove sua dignidade Expansão 2 A Mente Bélica está no ar Maravilha O que é que eu tenho que fazer aqui? Gestos Ah, legal Tá, mas eu não consigo acessar aqui, né? Estava pedindo pra acessar aqui, mas não tá dando a opção Ah, tem que configurar agora Ah, rapaz Cada vassourinha do lado Cadê? Pra cima Isso aí, ó Caraca, demorou pros caras colocarem isso, hein, mano? Tipo, colocar os gestos em Em quatro botão Em quatro direções, né? Beleza Vamos se enrolar Eu quero fazer uma outra história já Vamos fazer a... Será que dá pra gente ir pra primeira missão já? Gelo e sombra Vamos lá Nem vou na torre, mano Nem vou na torre agora Vamos fazer a missão aqui E seja que Deus quiser Vamos lá A vida é uma coisa delicada Esperança Fé Amor Em um instante se perde tudo Tudo que você jura proteger é destruído E tudo que lhe resta é silêncio e sombra E a sabedoria de que você devia ter feito mais Teríamos derrotado Gal se o viajante não tivesse despertado? E a próxima ameaça? E a seguinte? E então? O viajante está acordado E a era das lendas chegou Sob a sombra da luz Nosso universo é um lugar Maravilhoso e terrível Onde um dia vi milagres Hoje vejo um monstro Alguém Nós temos que fazer algo É esse o papel dos guardiões Guardiões não devem investigar seus próprios passados Essa é a regra Mas eu não sou chegada a regras Não quando há tanto assim em jogo A tecnologia de Clovis Bray naquele prédio Nos permitiu clonizar o sistema durante a Era Dourada Nós Eles Buscaram criar paz para a humanidade O que é irônico Pois eles também construíram Rasputin Simplesmente a arma mais poderosa do sistema solar De qualquer forma Tudo esteve sepultado em Marte desde o colapso Junto com algo muito mais aterrorizante Qual é o mesmo? Vamos lá Finalir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Abertura 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 Olá Abertura C выглядит Abertura dar uma esfungada. Peguei uma gripe da noite para o dia, cara. Vamos ver. É, vamos lá, mano. Olha a demora que é para chegar nos planetas. Até que não demorou tanto. Foi eu falar, não demorou muito. A Guerra Vermelha acabou, mas as forças de Gal, o que restou delas, tem catado sucata em sua retirada. E agora que os satélites bélicos estão caindo da órbita de Marte, os cabais estão vindo para lá. Vou mapear uma rota de pouso. Esse é o canal privado da Vanguarda. Que ocorre, alguém? Código de acesso da Vanguarda 0306. Tira essa mão gelada do meu fantasma, seu. Guardiã solicitando reforços. Repito, preciso de reforços. Essa é a frequência reservada para assuntos oficiais da Vanguarda. Então, seja quem for... Que fofo. Você tem um daqueles fantasmas nervosinhos. Nervosinhos? Estou enviando coordenadas de uma zona de pouso segura. De pressa. Tá bom. Mas você vai ficar nos devendo por essa. Eu não teria chamado vocês para cá se não fosse absolutamente crítico. A arma mais perigosa do sistema está nesse planeta. E um exército inteiro da coméia está tentando destruir ela. Preciso da sua ajuda. Maravilha, galera. Começou nova missão Gelo e Sombra. Vou dar uma olhada aqui. Da hora. Agora tem... Começou a começar a dar uma saca vassoura na mão. Que porra é essa? What the fuck? Vamos lá, hein, caralho. Não tem nem para onde tem que ir, ó. É para cá mesmo. Usando a bobininha. Lembrando, galera. Nossa, eu estou bem descronizado aqui. Olha isso. Estou um tempo sem jogar Destiny, viu, mano? Isso aqui já está parecendo uma área de patrulha, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Não, não acho que não é, não. Ixi, Maria. Esse satélite de novo, hein? Que maravilha, amiga. Caraca, acessibilidade está mó alta. Na verdade, eu jogo na acessibilidade, né? Mas como eu estou um tempo sem jogar, eu estou achando que está alta. Vai para lá, bicho doido. É, os dois estão congelados mesmo, hein, bicho. O que é isso? Olha os cavaleiros, tem que fazer esses escudos né? Olha mano, tem uns lugares aqui, eu não vou explorar aqui agora não viu mano? Puta que pariu, eu vou seguir o fluxo Eita porra Caralho, isso aqui vem logo com um escudo pra cima da gente mano Ah desgraça Meu Deus Meu Deus, bicho dá uma deslizada, dá uma patinada né? Uma meia noite obscure é muito boa cara, ó Tô vindo um bicho aqui Cara, eu vou correr atrás do regime suros o mais rápido possível cara Que é uma arma que eu gostava muito do Destiny 1, agora ela tá de volta Nossa Menos uma das armas que eu gostava muito voltou né? Porque as que tem, que veio do Destiny 1 e pro Destiny 2, a maioria eu não curtia não viu? Que é a espinho né? Que eu gostava bastante, a suros Galahorn A maior jogava mesmo era a suros cara, eu não lembro de outra que eu jogava muito assim não A voldo do Jaco eu jogava bastante com ela também Coisa de poço Rapaz Esse bichão aqui é embaçado hein? Que porra é essa? Ai ai Pode a gente pensar que em setembro tem outra DLC já Esse setembro não tá longe não viu? A outra vai ter que se pagar O Destiny é o primeiro jogo que a gente compra versão deluxe A outra Mega Power Edition e ainda a gente tem que comprar DLC por fora É palhaçada né? Mas não vou nem reclamar do jogo não Essas práticas malditas não Eita carai Eita carai Depósito Glacial O que que foi isso? Éita miséria Que porra aquela ali Vixi, que porra é essa aí? Ai caranha É uns snipers mano Mas rapaz Vocês estão abusados, hein Vocês estão abusados Cadê a... Eu quero encontrar a mina lá, mano Anastasia Gray Ih, ó a minha munição indo pro saco Cara, eu achei ela um personagem muito da hora, mano Eita porra Começando a me adaptar de novo a minha sensibilidade aqui Ai, carai Esses bichos que não Nada a ver, né, mano É colmeia em Marte, né Mas Ele tem um bom motivo pra colmeia estar em Marte Qual é, irmão? Olha o que tá fazendo escudinho aí Até que é o pariu E se esconde, ó Vagabundo mesmo Tô com medo pro que veio, irmão Eita Vixe Vixe, maria Fiz o longrogrão ali Ah, eu pensei que esse bicho aqui Caralho, mano É hora de usar a bobina, né Isso é nem cosquinha Tá, porra Feiticeira É a porra toda A feiticeira sumiu Matei o ogro Ah, carai Tudo lindo Pra onde agora? A gente achou um complexo de pesquisa da era do Murado enterrado em uma gelina Não tem a munição pra trás, não? Me encontra a mentada do Bob's Brain Ai, desculpa de dar umas tossidas aqui, mano Como eu falei, eu tô meio gripado Na verdade, eu tô gripado, né Meio é foda Peraí, é pra lá, velho Ei, vocês chegaram Pois é, tamo aqui Bom, tinha muitos deles Mas, vocês foram ótimos Bora Vamos ver o que tá escondido aqui Fora hordas e hordas da colmeia glacial